Podem entrar? Copa? João? Estamos ali e estávamos ali. Estávamos lá. Nós estamos aqui para ouvir isso aqui. So. Mais uma vez o meu corpo é tipo E a bebê de mais uma incocente diva Fiz só mais uma mulher da vida Como moda eu me vi Lançar da minha poética justiça Não queria ter-se E deu a culpa da gota amarga e fria Que saíra da flor que me tera Enfeitar o teu cabelo A boneca mais linda Mas ela é tão louca Mas qual delas a mais linda? Mas qual delas a mais linda? Tenho medo de dormir contigo Por no sonho ela me conquistar Fala comigo Acorda para o sono E dorme tão pouco Quero ter insórios Para não sofrer mais a dia Mas com calma ela Vem me aliciar Com o sentimento que ela mutuamente se decidirá Ela inspira comigo Ela me inspirou Fazemos o espaço do tempo perdido Ser curto e tardio Sabes que eu não minto Eu digo que sinto Quando estamos juntos Quando estamos juntos Vemos o infinito Lógico Dizes que vais ficar E eu acredito Eu acredito que é fácil Sentir indiretamente e digo As bonecas com quem brigo As bonecas com quem brigo As bonecas com quem brigo Mas agora não quer estar inibido Ela trouxe a queda O tempo do tempo perdido O tempo perdido Eu rio Mas ela faz-me pensar no nosso caminho É eterno É eterno Se eu não Estou em si Vamos ao mundo Fazer louco Vamos onde a onda Onde a onda Não tem a ser um lugar de sonho Vem, vem, vem Vem, vem Quero cobalhas Para além do que sei Podemos estar Prova-me que contigo Eu posso ficar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Um estrela que te ilumina Nós dançamos com brisa itung Segundo sempre um folia em minha vida Porquê que o sol não nos deixas soles? Porque é que o sol te inveja de nós No final de tudo mant 풀este e eu te sinto mais frio Cada vez mais longe Só me lembro dos teus lábios De restos De mais que se Dizes que a breve nos vamos, nem não esperes por mim Porque para sempre eu lhe irei todo tempo Ah, não é fácil, não é leva-me, vais ver Estrela e haja um sonho comigo Ah, não é fácil, não é leva-me, vais ver Estrela e haja um sonho comigo Ah, não é fácil, não é leva-me, vais ver Estrela e haja um sonho comigo Ah, não é fácil, não é leva-me, vais ver Estrela e haja um sonho comigo Cuidado que eu já vou embora Cuidado que eu já vou embora Cuidado que eu já vou embora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que eu já vou embora Cuidado que eu já vou embora Cuidado que eu já vou embora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Oh, my God! É ele aí! Sai! Sai, sai! Sai, sai! É isso que eu falo. É barro, você não tem! É barro, você não tem! Sai! Mano e força, mano e força.